Você sabe o que é ter uma alimentação saudável? Se sim, sabe que o básico funciona, como refeições com legumes, verduras, proteínas, por exemplo. Mas a mesma regra não funciona para todo mundo. Bolo de chocolate, salgado e salgadinhos, tudo muito gostoso, mas se não consumidos com moderação, podem virar vilões. Dona Francisca, por exemplo, preza por uma boa alimentação, com muitas frutas, legumes e folhas. A senhora tem o costume de consumir muita verdura, legumes, folhas durante a semana? Muito, muito, muito. Todos os dias? Quase todos os dias, só quando não tem dinheiro. E o que isso influencia na vida das senhoras? Muito bom, o hortelã para esse período alérgico, que está com o clima frio, úmido, para a cabeça, sinusite, problema respiratório. Muito bom, o hortelã. Estou vendo que a senhora está levando um bucar. Para mim e minha vizinha, vou dar. O básico também funciona. Arroz e feijão são praticamente a base da alimentação dos brasileiros, no almoço. Segundo dados do Inquérito Telefônico de Fatores de Risco para Doenças Crônicas Não Transmissíveis em Tempos de Pandemia, a faixa etária que mais consome alimentos como frutas e legumes é a das pessoas com 65 anos ou mais. De acordo com a pesquisa, menos da metade da população do Brasil, com 45,5%, consome verduras e legumes cinco vezes ou mais durante a semana. Isso mostra que o consumo entre os brasileiros ainda é baixo. Com a correria do dia a dia, as pessoas buscando mais praticidade, tem se buscado comidas mais práticas. Então os fast foods industrializados estão em primeiro lugar no consumo, mas realmente nos últimos anos o consumo de frutos e hortaliças tem caído. E a rotina corrida deixa que os nossos deveres com alimentação saudável fiquem de lado. Mas com o planejamento, mesmo em meio ao cansaço, pode ser que a gente consiga inserir menos comida processada no nosso dia a dia. Tem frutas que são mais perecíveis, que podem se estragar mais rápido, mas aí você se programando, ter organização, tanto na questão de frutas, hortaliças, como na sua alimentação. Se você tem um final de semana lá, um pouco livre, você pode tirar aquele dia para fazer suas compras. Tem também a questão de muitas pessoas não consumirem a fruta em si, mas você pode utilizar em alguma preparação, que ali você já vai estar incluindo as vitaminas e minerais que tem nessas frutas.